Azul Eu vou com você onde você estiver Tricolá, tricolá Nas suas cores faz vibrar seu torcedor Tricolá, tricolá Nas suas cores faz vibrar seu torcedor Azul, vermelho e branco Itapá-ngel Esquadrão gigante Que vence, me convence, dá-olé Azul, vermelho e branco Itapá-ngel Esquadrão gigante Que vence, me convence, dá-olé Azul, vermelho e branco Itapá-ngel Esquadrão gigante Que vence, me convence, dá-olé Meu galo da serra Eu vou com você onde você estiver Tricolá, tricolá Nas suas cores faz vibrar seu torcedor Tricolá, tricolá Tricolá, tricolá Nas suas cores faz vibrar seu torcedor Azul, vermelho e branco Itapá-ngel Itapá-ngel Esquadrão gigante Que vence, me convence, dá-olé Azul, vermelho e branco Itapá-ngel Esquadrão gigante Que vence, me convence, dá-olé Azul, vermelho e branco Itapá-ngel Itapá-ngel